Dizem que biblioteca é coisa do passado. Passado é o pensamento de quem leva esta história a sério. Não é bem por aí, aqui na Biblioteca Municipal de Mococa, a história é diferente. O acervo é composto por mais de 24.300 obras, entre livros, apostilas, gibis, tudo que a garotada e o leitor gostam. E não é só isso que acontece por aqui, não. Além dos livros, de toda essa leitura, para incentivar que as pessoas tenham esse acesso, também acontecem atividades. A Edna está sempre aqui, muita gente conhece ela, da contação de histórias, né, Edna? E ela vai contar para a gente quais são as atividades que acontecem aqui na Biblioteca de Mococa. Quais são? Um dos objetivos da biblioteca, principalmente na atualidade, é incentivar a leitura, desde o nascimento da criança, né? Então, a gente faz projetos com esse objetivo, de incentivar a leitura. E os projetos são piquenique literário, né, que a gente faz na Praça do Rosário, com atividades, contação de história, apresentação de dança e outros eventos. Também a gente tem a programação de férias, que acontece agora em julho, né? Pessoal, fiquem de olho no Facebook da Prefeitura, no Facebook da Biblioteca, que estarão sendo divulgados os dias dos eventos, deste evento. E também na programação de férias, a gente também tem contação de histórias e outras atividades. Bom, a contação de histórias aqui nas férias, lota, criançada adora, né? Adora. Ela está tentando lembrar aqui o que foi? E a gente faz um piquenique, né, com as crianças no jardim interno da biblioteca. Além de você conhecer aqui a estrutura, também acontece o viagem literária. Não teve nos outros anos, devido, né, a questão da pandemia. Mas esse ano vai estar de volta, né? Sim, nós fomos contemplados, né? Todas as cidades do estado de São Paulo concorrem através de um edital e Mococa foi contemplada. O viagem literária, para quem não lembra, ele acontece em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura. E é realizado em Mococa, geralmente nas praças, aqui na Praça do Rosário. Reúne toda a garotada da escola, vem escritor, vem contação de histórias. Esse ano foi contação de histórias, né, que foi contemplado. Então, além de vir na biblioteca e ler todos os livros, tem muito livro, muita obra boa. Cada vez mais vai chegando também doações no acervo. Você aí de casa também pode doar, né? Sim, aceitamos doações, né? A gente pede que entre em contato antes, né, para que a gente saiba que tipo de doação que é. Porque enciclopédia, por exemplo, a gente não pega mais, nós não temos nem onde colocar. Como é um espaço limitado, a gente tem que aproveitar bem esse espaço, né? Gente, só esse ano, mais de 634, se não me engano, títulos novos entraram através de doação. E olha só que interessante, quantos empréstimos aconteceram por aqui? 1.356 empréstimos, do dia 2 de janeiro até dia 4 de junho. Como é que será que ela sabe todos esses números? Tem um sistema diferente aqui também na biblioteca, né? Nós temos o sistema de gerenciamento, que é o Sofia Bibliotecas, né? Que ele fornece todos esses dados para a gente. Inclusive, a pessoa em casa pode consultar se de repente tem aquele livro aqui, né? Sendo só, se você clica lá, pesquisa e acha um número, um livro. A pessoa, para consultar em casa, ela tem que fazer um cadastro aqui na biblioteca, que ela vai levar, vai ter uma senha, onde ela entra nesse online e ela pode fazer busca por autor e por título. Caso o livro interesse, ela pode fazer a reserva online. E se ela tiver com o livro em casa, não tiver disponibilidade de vir à biblioteca, ela pode também fazer uma renovação online. Também pode fazer renovação pelo telefone, né? É só entrar em contato com a gente, 3665-6023. E também pelo Facebook. E se eu quiser vir aqui e ler um livro na biblioteca, qual o horário de funcionamento? É das 8 da manhã às 17 horas. Então a gente está esperando que venha aqui sentir o cheirinho de livro, pegar um livro na mão, abrir, folhear. Não tem coisa mais gostosa do que isso. O Google é interessante, mas com certeza o livro é ainda mais.